e fala galera Marcos na área beleza começando aqui mais um vídeo e hoje trazer para vocês as mitagens do Alfa galera essa partida ficou muito insana caindo com nós aqui aí eu vou matar esse Alfa eu vou matar ele aqui não caindo com nós que você vai matar E aí mas eu tava de um eu tava de um a um é melhor que pé 40 aqui já rujou de um e oi Platin você tá doido bom galera é como eu tava falando eu queria subir o top global né mas como eu tava quando eu tava em 3.300 pontos já começou a bugar sala tava jogando de madrugada começou bugar sala para começar a cair com boot velho e quando eu falo que eu caio com boot é boot mesmo literalmente boot pessoa que não sabe jogar mesmo sabe tá recém está lá no jogo sabe começando a jogar o jogo é Opa Olha só velho tá virando lança flatina eu erro olha na parede 132 tá com 52 de vida só e já foi a primeira antes ela era bem acelera muito tá aqui dentro tá com 53 de vida nossa platina caiu não acertou um tiro latina platina vamos treinar platina o cara tava na sua frente não conseguiu acertar um tiro pelo amor de Deus tá feio negócio hein vamos treinar aí nada pelo amor de Deus tá feio no trem cara cara o cara ficou com 56 de vida e não conseguiu acertar um tiro vamos já pegar Opa mais duas balas de lança gastei duas mas já recuperei e é isso aí eu tava caindo com boot galera lá no eu tô platina falando para ele já que você não consegue usar um kit mesmo então me dá essa pistola de curi que eu arrumo sua vida tem que ficar falando tudo a hora falando para ele usa kit médico usa kit médico olha lá ele foi pular janela disse que entrou para debaixo da terra eu a eu tenho quase certeza que é mentira né ele estava reclamando da tela do celular tava suando aí de certo foi limpar a tela do celular e só que apertou em sair da partida sem querer com certeza foi que aconteceu mas aí eu falando para ele aqui não se preocupe que aqui quem está jogando é com o alfa o alfa garante na partida se eu achar três gelo na partida no início eu já me garanto na partida então não se precisa se preocupar não galera essa partida ficou muito insana me tem demais de lança matei 15 e solo versus duro né que o meu parceiro ali já morreu no início foi eliminado dizer nele que pular janela foi eliminado é mas eu não acredito eu acredito que ele foi ó galera uma uma dica para você está quando você vê um alfa na partida quando você vê o alfa jogando na parte da partida que você você tiver em cima de uma casa de dois andares dentro de alguma casa e você começa a escutar barulho de troca de arma fica quietinho não se mexe não não se mexe não porque eu faço isso aqui ó trocando de arma para mim escutar barulho ver se tem alguém em cima da casa se tiver alguém meu amigo se eu escutar que você tá perto de mim pode ter certeza você vai morrer entendeu eu fico só trocando de ar para fazer barulho se você fizer barulho você pode ter certeza que eu vou atrás de você e vou te matar você vai perder ponto tá não adianta fugir porque eu vou atrás de você então quando você vê o trocando de arma fica quietinho não faz barulho nenhum beleza bom vou para meu colete ele já brindar logo colete vai com meter o ruxadão né a pressa da gente passar aqui vou blindar o colete e eu já tô aqui colete blindado galera eu escutei um platina trocando tudo aqui e vai levar chumbo e cadê lá este nosso é a moto velho pelo amor opa tá atrás da pedra plaquinha olha a bomba a mão e olha a bomba a mão se cuidar de que explode já foi não é dá para ver ele deitado no chão ainda aqui olha de grosa a outra olha aqui olha a tática do platina usar uma grosa para ruxar vem mestrezinho de bosta vem mestre de bosta toma você não quer ruxar acho que porque pegou mestre acho que é melhor que do que eu rapaz se toca moço volta para o lobby para fim da o like é bom galera eu tenho só mais uma bala de lança e tem dois vivo ali na frente tem dois três platina na minha frente me ruxando estão querendo me flank me franquear e eu tenho mais uma bala é a última e eu tenho que matar os dois e agora como é que eu faço e é o chamar vamos gastar logo que não vou ficar com essa bosta será que vai e nossa clipe para rei do clipe clipe para que o pai tá brabo clipe para você tá doido você tá doido é muita mensagem e aí o pronto não faz isso não não me atirem em mim não sério velho você vai morrer agora você vai não ninguém mandou agora vou descontar você me deixou com raiva eu vou descontar raiva lá quem já ruxou de um piou de platinho já ruxou de AK-47 platinho de grosa eita platinho como eu tava falando lá galera eu caindo com boot no no tava em mestre então por isso que eu não quis subir porque se você joga contra o ponto eu para nós já peguei mais dois metros correndo aqui e eu peguei de bosta e parece que tá de lança também deve ser ruim de lança senão já tinha tirado aqui tinha me matado matado não é só colete 4 mas nossa tirão de a w velho porra mano o platinho rapaz me deu um tirão de a w aqui que eu faço em engraçado que nem acabou com o colete meu colete ó coleção novinho E aí errou a bala de lança platinho é ruim demais vai ser ruim de lança lá na casa do caralho você tá doido platinho vai treinar moço pelo amor de Deus olha isso vai aqui atrás ele vai me matar eu tô não quero não tô com medo dele o problema que eu não quero que ele acaba com o meu colete velho coleta novinho aqui nossa senhora que arma é essa velho vai jogar granada eu tenho que sair correndo meu Deus é uma bomba tô falando a bomba mão que é que explode e tá achando eu não tô correndo de vocês não tô correndo de vocês não tô franqueando vocês quer saber vai levar ó nossa mas que arma que é essa velho carambolas hein olha lá e vem me ruxando vem vem ruxa seu bosta vem vem ruxar vem vem toma vai você não quer ruxar vem ruxar então seu bosta vem ruxar ó vai colocar gelinho agora vamos Göranço vem ruxa com a bolsa coloque a gelo aí seu bosta ó está escutando barulho de tiro vem correndo para ruxar o carro vem correr para o chá vou pegar minha não pegar minha vem vem essa vem eu vim vai fugir não vai fugir não assim não vai fugir vai manter não vai fugir não se não quer vir aqui agora vai morrer desgraçado a bomba não se preocupa não tem mais tem mais duas ainda toma toma já foi eu não vi isso tem dois ou se é um só acho que é só um separou do amigo é morro chá Boa B Attamihado vou o chá vem usar no Alfas e eu gosto que vai mecarregado não rapaz o olá é o é o jipe olha de jipe velho olha só pela ranqueada corsos correndo de jipe no meio a gente vai fugir ainda só pode só que já foi 115 de vida e até agora morreu ó caiu a primeira aí tá bosta Oi oi platinho roubou minha aqui o desgraçado valeu pelo like platinho não tinha parado vai para com isso não tinha parado não colocar a mina aqui só para a 12 velho socorro a 12 velha toma acho que tirou o dano do outro aí vem ruxar em mim vem vem ó ó galera uma dica para vocês se você vê que seu inimigo tá de 12 12 velho ou espaço 12 e você vê seu amigo tá de 12 você tiver de p40 toma uma distanciazinha entendeu toma distanciazinha que você consegue matar ele com uma distanciazinha mais ou menos e já se ele tiver de 12 não consegue acertar a panela não tinha em você se acertar arranca sempre toma a mata a última na panela não é já e mata a última panela valeu pelo like lá tinha tamo junto é nós mandar um salve aí para o lucas não dá um salve para natália mandar um salve para o nato mandar um salve para o renato e para o caio a esquecer o nome dos outros vai mandar um salve para todo mundo aí para o aliás mandar um salve para o caveira Elias eu lhe disse que ruxa de AK-47 latina volta aqui é na panela platina vem volta aqui latir na panela platina volta aqui volta toma calma não chora não chora respeito ó galera compartilha o vídeo tá escutando compartilha o vídeo seu amigo pede para se inscrever em tamo junto é nós ó aqui de que o pai tá brabo tá se inscreve no canal em tamo junto é nóis tchau obrigado fui fala galera